Nesta terça-feira o Canal da Música recebeu o evento da semana de conscientização tributária. Neste ano o tema central é cidadania ativa, o que você faz pela sociedade. E um dos destaques da programação foi a palestra ministrada pelo professor e escritor Leandro Karnal, que falou sobre interseção entre ética, cidadania e responsabilidade social. Nós estamos acostumados a atribuir a terceiros. Por que eles não fazem? Por que os outros não agem? Por que a sociedade e o Estado não realizam? Está na hora da gente, inclusive tratarei muito disto, pensar qual é a minha parte nesta sociedade. O que eu posso fazer? O que eu posso atuar? Onde eu posso atuar? E como eu posso responder? Não exatamente com críticas, ou seja, com ataques, mas com uma postura crítica que me inclua. Essa é a ideia de protagonista.